O texto estabelece que a permissão para explorar as loterias será de 20 anos, renováveis por mais 20. A remuneração dos permissionários será a renda líquida da loteria. Segundo a relatora, o projeto dá segurança jurídica aos donos de loterias. Hoje, as permissões dependem de portaria da Caixa Econômica Federal. A legislação que nós estamos votando hoje, ela contribui com a Caixa Econômica, sem dúvida nenhuma, mas muito para garantir a segurança e a remuneração desses trabalhadores, homens e mulheres que estão presentes nos municípios mais longínquos e distantes desse país. São mais de 12 mil casas lotéricas do país, empregando mais de 60 mil pessoas. Então merece ter estabilidade, regras claras e não ficar sujeitos apenas à volubilidade das portarias da Caixa Econômica Federal. Mais de 120 milhões de brasileiros utilizam mensalmente as casas lotéricas, que são responsáveis pelo pagamento do Bolsa Família, das aposentadorias, que na região Nordeste, todos sabem, são vitais para as economias das pequenas cidades. Por relação às loterias, isso disciplina o reajuste anual do preço das apostas, que muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade de negociar isso. Hoje nós temos produtos com mais de 10 anos sem reajuste e quem ganha comissão em cima de um valor inicial, fica muito complicado essa relação.